Seguindo o parador, a minha escola pede passagem, respeita meu pavilhão, na ilusão desta avenida, a portela é todo amor, vai! Maria Maria é poesia, que faz coração suspirar, e a portela num toque de magia, pituca você tá no ar. Maria Maria é poesia, que faz coração suspirar, e a portela num toque de magia, pituca você tá no ar, 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 me faz sonhar, coração de estudante apaixonado, Quantas Marias você se fez amar, estrelas que estão no céu de poesias, minas e pás cantar, e o povo com as suas travessias, faz mandanças para ver você cantar. E o povo com as suas travessias, faz mandanças para ver você cantar, soltando a voz pelas estradas do seu campo, vai ecoando da aurora ao arrebol, e no seu canto me entrando que beleza. Cantar, cantar, será buscar, o caminho, o caminho que vai dar no sol, cantar, será buscar, o caminho que vai dar no sol, canta a pituca. Canta a pituca, pois no seu canto tem magia e sedução, canta com muita fé, as oferendas da licença à proteção. Miltão no seu canto, tem certeza que vai dar no sol, é agora na escola, é agora! E a bordela que a você reverencia, deseja ser pra você no carnaval, e a bordela que a você reverencia, deseja ser pra você no carnaval. Maria, Maria, é poesia, que faz coração suspirar, e a cordela num toque de magia, pituca, você tá no ar. Maria, Maria, é poesia, que faz coração suspirar, e a cordela num toque de magia, pituca, você tá no ar. Pinto o nascimento, seu talento, você tá no ar, com todas as marias do mundo. E faz sonhar, coração de estudante apaixonado, quantas marias você se fez amar. Estrelas, do que escanto, céus e poesias, meninas e faz cantar, e o povo com as suas travessias, fazendo danças para ver você cantar. E o povo com as suas travessias, faz tantas danças para ver você cantar. Soltando a voz pelas estradas, vai ecoando, vai ecoando, da aurora ao arrebol, e no seu canto, me encanto, que beleza. Canta, cantar, será buscar o caminho que vai dar no sol. Canta, será buscar o caminho que vai dar no sol. Canta, 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 canta E a modela que a você reverencia Deseja chefe pra você no carnaval Maria Maria é poesia Que faz o coração se inspirar E a bordela num toque de magia Que duca você tá no ar Maria Maria é poesia Que faz o coração se inspirar E a bordela num toque de magia Que duca você tá no ar Que lindo carnaval Que duca você tá no ar Mas é minha minha escola Que duca você tá no ar Canta Portela